Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho. Nesse vídeo vamos falar sobre o Delvane, que já está classificado na sua segunda senha, na sua segunda inscrição. Ele que estava correndo no Don Roland Jack, animal que ele se consagrou vencedor no Parque Milane, na tropa dos filhos do rei, em Caruaru, onde ele levou dois títulos, conquistou o título de duas vezes o melhor competidor e também a tropa do rei, que foi um carro zero quilômetro. E galera, Delvane já correu a sua primeira cena no Forjado Touro, teve aproveitamento, se classificou para a final, se apresentou agora na segunda cena no Don Roland Jack, também teve aproveitamento, já está classificado, e agora ele vai correr a sua terceira cena, que é no Letty Apolo Silver. Falta ele correr a sua terceira cena, não sei se ele vai correr mais de três, ou se o regulamento só pode correr de uma a três senhas. Então galera, Rei Big Doc não vai correr, vai para Cajazeiras fazer suas coletas, né galera? E o Delvane correu as duas e se classificou nas duas, por enquanto está com 100% de aproveitamento, ele que está montando o Don Roland Jack, que é filho do Roland Jack, e já correu o ponto do futuro com a Dejaílson Paiva nesse parque, tirando vaga. E é um ótimo animal, que o Delvane está correndo nele, por causa que o Nego Edson está se recuperando. E o Delvane, nesse animal, está representando a Cafula Agropercuária. É um ótimo animal o Don Roland Jack, e o Delvane, que está vindo com tudo, né, no Campeonato Nacional. Hoje é o dia todo, só o Campeonato Nacional para o domingo, se a final é 300 e 100, já estão classificados com mais de 40 duplas classificadas, deve ter corrido de 100 a 150, deve faltar o duplo. Então fique com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Valeu galera!